Pessoal, antes de começar o vídeo, eu tenho um assunto importante para tratar com vocês. Esses são meus planos do Guaxinins Vigilantes aqui no YouTube. Quem puder me ajudar, tem planos a partir de R$ 5,00. Beleza? Agora, bom vídeo e até a próxima. Valeu, tamo junto. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui para vocês a continuação do Pro Evolution Soccer 2013 rumo ao estrelato com o meu personagem. Então, vamos lá. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Deixa eu ver as informações pessoais aí. Estou com 615 gols. Vamos lá, então. Quero ver que eu vou catar na Champions. Vou enfrentar agora aqui o Celtic na Champions aqui. Acho que é só para completar a tabela, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Acho que é isso. Deixa eu ver. Informações, registros. Informações do torneio. Acho que é isso mesmo. Nossa, aí eu estou com 8 gols pela Jax. Drogueba e Segundo. Deixa eu ver aqui. Classificação. É isso mesmo. Só para cumprir tabela, o Celtic já está eliminado. Está classificado eu e o Sun Traggler. Então, vamos lá. Só para começar aqui. Então, o Celtic tem Philly, Henrique, Roggenin, Lin, Wughang, Abdao, Rapport, Cadelape, Fuster Hunt, Tribok, Kevin Doyle. Joel Ajax, tem Vanderhardt, Denzil, Veltman, Van Dyke, Bollison, Willian Arão, Aqua, Zerkovic, Lukok, Fabronaz e eu. Vamos lá então. Comentários Mauro Betting, narração icônica de Silvio Luiz. Bora começar aqui. Chegamos na sexta partida da fase de grupos da... Só para cumprir tabela aqui. Ver se eu pego mais artigariz quem está aqui. Vamos lá então. Começando. Deixa eu ver se a velocidade está certa. Tá, perfeito. Level 2, tomando. Para aqueles que não conhecem, eu faço Master League no 1 e rumo Estelato no 2 de velocidade, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou tudo estranho, velho. Eu acho que eu vou ter que configurar os botões. É, está tudo estranho mesmo. Estranho. Chega mais, chega mais, chega mais. Olha que bela chance. Olho no lança. Acho que eu estou confundindo com o iFootball. Acho que ele já está de boa. Vamos ver se está certo. Vamos lá. É, acho que eu estou confundindo. É isso mesmo. Está certinho os botões. Rafael. Vou dar o giro, velho. Nossa, que entrada, velho. Isso é maluco. Tomar o amarelo, ó. O do Abidal. Você conseguiu fazer um golaço? Partiu, bateu. Azar. Vamos lá. Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo esse jogo. Pessoal, que eu estou até estranhando. Que bom que eu estou jogando em uma partida que não vai fazer muita diferença se eu perder, né? Pesaça. Até eu acostumar aqui de novo vai demorar um pouco. Vamos lá. Faltou ser mais rápido na hora de decidir e acabou dando tempo para a defesa voltar e salvar o gol. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Eu achei meio estranho o botão de coliga, está meio travado. Olha o botão que está estranho já. É, parece que... Não, meu cara não está correndo sozinho, então não é problema o controle. É eu que estou desacostumado já. Vamos lá. Como eu disse, eu estou cumprindo tabela aqui, então. É um jogo muito importante ainda. Tá, vamos lá. Bora. 0x0 por enquanto. O jogo é ofensivo, abusado, mesmo correndo riscos defensivos. Ninguém é de ninguém. Bora então. Já rolou a bola para a segunda etapa. É o tipo de... Ai, ai, ai. Nossa, que passe horrível, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá. Vou errado. Quase peguei. Bora então. Estou sozinho Acabou Quase fez gol contra Sério mesmo Quase um braço Que pesaça Um passe desse mereceu o gol A conclusão é que não foi o gol Passou perdido Um pesaça Bom goleiro Mais uma Vamos lá Mais uma defesa Caramba Agora é Não está valendo nada Esse jogo não importa Já cumpri tabela Essa entrega não tem nem mais chance De ser líder Na teoria vou pegar um time bem mais fraco E eles vão pegar um time bem mais forte É hazard de companhia que se virem Não é problema Nossa que passe horrível Partida horrível da Jax Inreconhecível Perdeu ainda Parabéns Falando Partida horrível da Jax E aí Pode ter sido Gol da vitória Golzinho de honra Dos caras Aí Nossa Ainda pegou na gaveta Que chutaço Estou começando a me acostumar Com o jogo Nossa Ele entrou Inacreditável Completando ela Eu não gostei do desempenho do time não Pelo contrário Foi horrível E o goleiro aí Fazendo milagres Acabou Perdeu Torinha de honra da Jax Da Jax não Do Celtic não Torinha de honra Não valia nada Para mim então Central Diante 4x3 do Cluj Caramba Que jogaço Centraga de 12 E o 15 Está ótimo Agora vamos virar chavinha E ir para a liga holandesa Então enfrenta o William II Eu sou o líder aqui Então vamos lá Bora Décima sexta rodada